A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Devíamos ir atrás do Messias. Jesus me curaria mesmo sendo samaritano? Não curou uma romana? A mulher de Rufus? A verdade é que se continuarmos aqui, morreremos de qualquer jeito. Se já tivéssemos ido atrás dele, Gideon ainda estaria vivo. Quem? Um bom amigo nosso que não resistiu à doença. Coitado. Sofreu até o último momento. E foi jogado numa vala como um animal podre. Eu não quero acabar assim. Nem eu. Eu queria ver Cassandra novamente. Eu a repudiei. Como é que eu pude abandoná-la? Eu quero encontrar o Messias. Eu vou com você. Ficar aqui é morte certa. Vamos atrás do Messias. Vamos. 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 Vamos porque é nossa última esperança. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vão e se mostrem aos sacerdotes. Do que ele está falando? Seremos enxotados se nos mostrarmos aos homens da lei. Ou pior... Quem se apresenta ao sacerdote é porque está curado. Vamos obedecer significa que Jesus nos curou. Vamos, sim, senhor. Vamos. Nós não estamos... Vamos obedecer, Rufus. Se Jesus mandou irmos aos sacerdotes é porque sabe o que está falando. Vamos. Mas nós não estamos curados. Prefere ficar aqui? Vamos. 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 Ainda não entendi o que estamos fazendo. Por que vão aos sacerdotes se ainda estão doentes? Serão escorraçados, apedrejados. Jesus só quis se livrar de vocês. Ele só quis se ver livre de nós. Será? Idiotas, vocês não têm salvação. O que foi? Vamos parar. Estou com medo que sejamos apedrejados. Se isso acontecer, o que estaremos perdendo? Vamos obedecer a Jesus. Alguma coisa ele tem razão. Junto ao grupo, temos mais chances de sobreviver. Fique sozinhos. Você repudiou mesmo a sua esposa quando ela pegou lepra? Mal acreditei quando a vi curada. Ela estava limpa, como se nunca tivesse adoecido. A Sandra tinha a pele coberta de chagas, assim como nós. O que? Vejam! Vejam! Estamos curados! Estamos curados? É um milagre! 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 Vamos voltar e procurar Jesus para agradecer. Precisamos cumprir a lei. Se não formos aos sacerdotes para que atestem a cura e façam um ritual de limpeza, nós continuaremos impuros. O Messias nos curou. Eu vou até Ele. Eu vou ao templo. Vamos comemorar em Jerusalém! Vamos! 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 Enquanto uns trabalham, outros descansam e comem. Na próxima vez, outros que vão buscar graveta. Parem de reclamar e preparem fogueira. Quê? Pedro está brincando. Veja que eu faço isso. Aproxime-se. Senhor! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Eu fui curado! Eu fui curado, Senhor! Eu fui curado! Obrigado! Glória a Deus! Não eram dez os que foram curados? Sim, dez leprosos estiveram aqui, Senhor. Porque somente o samaritano voltou pra louvar a Deus. Levante-se e vá. Está curado por causa da tua fé. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Os outros não voltaram pra agradecer. Já conseguiram o que queriam? O mestre mandou que fossem até os sacerdotes. Como ordena a lei de Moisés. Só fizeram o que Jesus lhes disse. Pelo menos um voltou pra agradecer. Logo um samaritano. O que comprova mais uma vez que o que importa é a fé da pessoa. Não a que povo ela pertence ou deixa de pertencer. Pra ele foi mais importante demonstrar gratidão do que cumprir os rituais. Veja. Será que são mais leprosos? Calma. Não precisa ser medroso, Tomé. São os discípulos que Jesus enviou em duplas. Está vendo que Goy está entre eles? Tudo certo. Devei, Além de Moisés para os riquezeram até os seus pequenos. Dá uma grandeara bem- Меня. Não precisa estar στη dessa nessa 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 nessa. Simbrando a mais normal pra PublUM ganz grande.